Oi pessoal, tudo bem? De quem fala é o Arler da BLC Idiomas e hoje vou ensinar a vocês basicamente como que funciona o nosso curso e a nossa metodologia, ok? Então vamos lá, nós estamos no curso de inglês tradicional, então quando vocês entram no curso de inglês, vocês tem várias opções e nós vamos trabalhar hoje só com o curso de inglês tradicional mesmo, o curso de inglês normal, ok? Então abrindo o curso aqui, nós temos um total de 45 módulos, em cada módulo nós vamos trabalhar um conteúdo específico, seja ele de gramática, seja ele de vocabulário e assim por diante, que estão pedagogicamente, estrategicamente bem estruturados para que vocês possam entendê-los da melhor maneira possível, ok? Então vamos começar com a primeira aula, que é a parte de apresentação pessoal, Introducing Yourself Nesta aula, basicamente o aluno vai aprender a se apresentar em inglês, então funciona basicamente assim, você tem uma videoaula, na qual eu trabalho a parte de apresentação pessoal Aqui para vocês verem um exemplo de uma videoaula Nesta videoaula eu trabalho mais o conteúdo de apresentação, aula em inglês e eu procuro explicar de forma didática, objetiva, o conteúdo daquela matéria, no caso aqui é a apresentação pessoal mesmo em inglês Em seguida, vocês tem o que embaixo? Um conteúdo de áudio e de texto e que vocês vão trabalhar da seguinte maneira Vocês vão escutar o áudio uma vez, então por exemplo, nós temos o Paul se apresentando Vocês vão escutar o áudio uma vez, ok? Então aqui o Paul se apresentando Depois que vocês escutarem o áudio pela primeira vez, vocês vêm e se gravam aqui Vocês podem vir e se gravar aqui Vocês vêm e se gravam, por exemplo Depois vocês vêm na opção pausar Vão escutar o áudio mais uma vez E depois vão se escutar para fazer a comparação Vocês vêm aqui e se escutam Por exemplo Eu quero que vocês façam esse procedimento cinco vezes Cinco vezes é um número suficiente para que vocês consigam reter o conteúdo Para que vocês consigam memorizar Para que vocês consigam entender melhor a estrutura do idioma Então vocês vão fazer aqui Do Paul Depois vocês vão fazer o mesmo processo com as outras pessoas Então são cinco pessoas Vocês vão se gravar cinco vezes Mais uma vez Se escuta Desculpa Escuta o áudio Depois se grava Depois escuta o áudio mais uma vez Depois se escuta para fazer a comparação O total de cinco vezes Está trabalhando questões cognitivas e tal É bem bacana Em seguida Em seguida vocês tem na opção de comentário A possibilidade de se apresentar em inglês Igual os outros alunos fizeram aqui Vocês vão criar uma apresentação No caso Apresentação pessoal em língua em inglês Ok? Tranquilo? Ao final de cada aula Vocês tem uma avaliação também Que é super legal Que ajuda na parte de compreensão do conteúdo Então aqui nós temos uma avaliação Sobre o pessoal Que se apresentou E vocês vão escolher a opção correta É importante sempre que vocês anotem Toda vez que vocês fizerem uma avaliação Depois de corrigido O conteúdo Vocês podem anotar Que ajuda também no aprendizado de vocês Ok? Outra coisa importante pessoal É a Student Self-Production Que ao final de cada módulo Vocês vão fazer uma avaliação E vão me enviar Para que eu possa Dar o feedback para vocês Então aqui tem um vídeo com orientação O link para gravação de áudio Como o módulo 1 é apresentação pessoal Vocês basicamente vão se apresentar em inglês Então vocês tem a opção de vir aqui Vocês vão se gravar No caso Apresentação pessoal em língua inglesa Só vir aqui Liberar o flash Então Hello, my name is Arlie I'm 29 years old Blá, blá, blá Depois de terminar Vocês se escutam Para ver se realmente gravou Hello, my name is Arlie Aí ao terminar Só salvar Vira a opção Copia o link Depois aqui Vocês vão ter uma caixinha Cola o link aqui E envia Nós vamos receber E dar o feedback para vocês Ok? Isso é legal porque a gente também vai ter uma troca de experiências Eu vou basicamente falar para vocês Que vocês podem melhorar O que vocês fizeram de bacana e tal É um feedback, uma avaliação Para que haja interação entre professor e aluno Outra coisa importante é o modo como nós aprendemos vocabulário Então por exemplo Aqui na unidade 4 nós temos os móveis da casa Para que vocês aprendam vocabulário de uma maneira mais bacana Tem um vídeo no qual eu vou explicar como utilizar Como em expressões em língua inglesa Vocês podem utilizar os móveis da casa Falar sobre os cômodos da casa Sorry Então Mas basicamente funciona assim Vocês vão escutar o áudio dos conteúdos 5 vezes Se gravar 5 vezes O objetivo é este Em seguida vocês vão assistir a videoaula Na qual eu vou dar exemplos de como utilizar Os cômodos da casa Em contextos significativos E depois vocês tem a opção aqui embaixo Dos comentários De escrever De dar exemplos E enviar esses exemplos Para que possamos corrigir Ok Outra coisa legal que nós trabalhamos É a parte do mapa mental Então a gente explica para os alunos Como fazer mapas mentais E aqui por exemplo Na primeira parte você tem a instrução De como realizar os mapas mentais A explicação direitinho Em seguida você pode abrir o site E criar um mapa mental Nesta opção aqui do lado esquerdo Criar mapa mental Aqui como você está aprendendo O vocabulário de cômodos na casa Aqui você pode criar o seu mapa mental Apenas digitando o texto e tal O conteúdo Vocês podem colocar imagem Assim por diante Do mapa mental Que vocês vão fazer por exemplo Para reter melhor o vocabulário Dos cômodos da casa Então nós temos quarto Sala de estar Cozinha e tal Vocês podem clicar aqui E colocar rooms Of the house Basicamente funciona assim Aí vocês vêm aqui No sinal de mais Só arrastar Então por exemplo Vocês querem colocar quarto Bedroom Depois vocês podem puxar Uma imagem de quarto Vocês podem buscar na internet Só subir a imagem aqui Na opção inserir recurso de mídia Coloca aqui a imagem do quarto E aí depois vocês podem salvar em PNG Baixar esse conteúdo em PNG E deixar numa pasta Salva Vocês podem imprimir depois Ou vocês podem também fazer O mapa mental manualmente Que eu também recomendo Então ó Eu gerei um PNG É uma imagem no mapa mental É tudo automático Isso ajuda o pessoal Bastante a reter O vocabulário Faz com que vocês Não esqueçam com o tempo Porque aqui vocês vão aprender Vocabulários diversos Para que vocês os retenham Da melhor maneira possível Nós temos a atividade De mapa mental Ok? Realização do mapa mental E é sempre importante Que vocês realizarem a avaliação E toda vez que vocês fizerem a avaliação Mais uma vez Anotar É extremamente importante Depois que terminou Aqui é para completar Com os cômodos da casa Depois que terminou Corrigiu Escreva tudo no caderno Tenha sempre o caderno em mãos Eu quero que vocês tenham autonomia Para estudar E para aprender Da melhor maneira possível E para fechar A explicação gramatical Conteúdo gramatical Eu vou aqui na aula 17 No módulo 17 Do Present Perfect Que é uma questão gramatical Que pega bastante Basicamente funciona assim Vocês tem uma videoaula Com as legendas E as explicações De forma mais didática possível Depois em seguida Vocês tem exemplos Vários exemplos De como funciona Por exemplo O Present Perfect Com base na explicação Do vídeo Tem o áudio Para que vocês possam escutar Também para se familiarizar A parte estrutural Então vários exemplos Estruturais Várias formas De como utilizar Aqui é importante Que vocês escutem As cinco vezes De forma gradual Como eu expliquei No começo Isso ajuda também A reter o novo conteúdo A ter uma retenção melhor Uma assimilação melhor Desse novo conteúdo Em seguida Vocês tem a opção Também No caso De responder as perguntas Aqui nos espaços De comentários Essas perguntas Estão em Present Perfect Então por exemplo What's the best thing I've ever done in your life Vocês veem aqui The best thing I've ever done in my life Was Blá 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 Or has been Blá 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 Ok Então pessoal Estou tentando ser o mais Estou tentando ser o mais sucinto possível Tem muita coisa Nossa plataforma Tem muito recurso Tem muita coisa Mas eu acho importante Gravar este vídeo Para que vocês tenham Uma noção De como funciona Para vocês entenderem A nossa proposta pedagógica Eu acredito que estejamos Com uma proposta pedagógica Bem inovadora Bem diferente E provando Que é perfeitamente possível Estudar sozinho Desde que você tenha disciplina E siga nosso método As chances de vocês Melhorarem muito Os conhecimentos linguísticos Vão crescer A medida que vocês estudam Com a nossa plataforma Ok Então agradeço Por assistirem Mais dúvidas Entre em contato conosco Como eu disse Eu tentei ser o mais objetivo possível Espero que tenha ajudado E vamos aprender Inglês juntos E idiomas também Ok Bye bye